Música Lançamento do Cheslon Olha o Cheslon fazendo boa jogada Entrou na área, pode até bater Grande jogada do Cheslon Música Cheslon dividida Firme no lance Passe de Trivela Aí vai a interpretação do critério do árbitro É, poderia ter mostrado Cheslon Foi pra cima Conseguiu o espaço Cheslon Diena o Tardelli Escolheu o canto da trave Vai entrando pra fora Cheslon Tomou bem ali do Chico Passou outra vez pelo Chico Marcelo Cheslon Conseguiu o cruzamento Vem a marcação do Cheslon E essa bola pra fora Música Cheslon Cheslon vai lá pela direita Diego Tardelli pede bola Lopes também Saiu o cruzamento Para o Lopes Passeu bem no Cheslon Na cobertura do Leandro Almeida Música 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 Cheslon De um lado pegou pro outro Passou bem por Márcio Goiânia Ainda o Cheslon Música 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 Cheslon Colocou pra correr o Renan Oliveira Música Mandou um chutão pra frente o Leandro Almeida Correndo o Cheslon Ganhou na corrida do Rodrigo Antônio Cheslon Dois níveis O terceiro bateu Ficou na marcação Marques Música Música Pra tentar pegar a dividida do Rodrigo Com o Cheslon Música 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 Por ali tentou a cabeçada do Matheus A sobra com o Cheslon Música 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 Música